E tem flagrante de furto na tela do Cidade Alerta Minas, crime registrado no início da tarde de hoje na rua Bahia, esquina com Afonso Pena. A vítima aí, ó, sempre deixa o veículo estacionado na rua lateral da loja em que ele trabalha. Como ele sabe que a região tem altos índices de furto, sempre vai dar uma olhada. Hoje, infelizmente, acabou vendo que o carro estava com o vidro quebrado. O circuito de vídeo monitoramento flagrou a ação do homem que para a moto, estaciona atrás do veículo, perceba você que ele não tira o capacete em nenhum momento. Esse homem teria feito o quê? Quebrado o vidro do carro. Olha aí a hora que ele chega, estaciona, inclusive num espaço curto, ele fica ali, olha rapidinho, tira a mochila. Esse homem, segundo a vítima, teria quebrado o vidro do carro e furtado ali o aparelho de som. Ele consegue arrancar esse aparelho de som, bota na mochila, bota nas costas, sobe na moto e vai embora. A ação toda, gente, durou menos de um minuto e o estrago está aí na tela para você ver. O prejuízo foi de cerca de 900 reais e eu acho que ainda está por baixo, hein? Porque vai ter que arrumar painel, refazer toda essa ligação aí. Esse prejuízo, no mínimo, foi de 900 reais. O criminoso que foi flagrado pelas câmeras de vídeo monitoramento ainda não foi encontrado. É um motociclista, o caso já foi levado para a polícia, mas essa vítima pede ajuda, principalmente para você que acompanha o Cidade, que vira aí equipamento de som, o aparelho de som, sendo comercializado por um preço muito abaixo do mercado e sem nota fiscal. A probabilidade é de que seja o equipamento furtado desse rapaz, então não compre, acione a polícia, entre em contato com a gente pelo WhatsApp do Cidade e faça o acionamento direto também via 190 ou via 181. Para você que nos acompanha em todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, tem flagrantes como esse que nós estamos mostrando agora para você? Manda para a gente, entre em contato com o Cidade, assim como esse telespectador fez, que a gente vai mostrar no programa e vai cobrar respostas. E se Deus quiser, trazer um final feliz para essas histórias com pelo menos parte do prejuízo sendo amenizado aí, recuperando o produto que foi furtado ou roubado. O número está na tela.